Olá meus náticos, tudo bem com vocês? Hoje temos sobremesa, um prestígio de coco que fica simplesmente maravilhoso e o melhor, não leva gelatina e não vai ao forno. É simples e fácil e fica uma delícia. Quer aprender? Vem comigo! E para começar aí a nossa receitinha, vamos utilizar uma caixa de leite condensado da sua preferência, tá meus amores? Com o fogo desligado, vamos fazer essa misturinha. Lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição de vídeo. Aí eu utilizei 4 colheres de maisena, o amido de milho, certo? E vamos misturar até que esse amido de milho corpore totalmente aí nesse leite condensado. Tá? Alpita em fazer essa mistura com o fogo desligado. Depois disso, é só acrescentar agora uma garrafinha de leite de coco. Vamos também usar leite líquido, né? E uma caixinha aí de creme de leite, gente. Só o aroma que sobe dessa nossa receita. Vai também uma gema, tá? Eu não mostrei no vídeo, mas vai também uma colher de margarina, tá bom? E essência de baumilha a gosto. Meninas, a essência de baumilha, ela é opcional, tá? Vocês colocam se vocês quiserem. Eu gosto de colocar a essência de baumilha porque ela dá um realce a mais nessa sobremesa de coco, tá? Ela realça bem mais. E eu tô usando aí coco em flocos fresco, tá? Eu peguei o meu coquinho, ralei ele no ralador fino e ficou assim em flocos, tá bom? Eu vou despejar a metade, deixar um pouquinho pra polvilhar por cima. Vocês podem usar o coco aí, tá? Do de pacotinho, não tem problema nenhum, tá certo? Vai mais ou menos que umas 100 gramas. E agora vamos mexer até ficar grosso. Gente, depois que começar a engrossar esse nosso creme, vocês mexem por mais 5 minutos que isso vai ajudar a cozinhar mais ainda o amido de milho, tá? E a nossa receita não vai ficar com gosto de amido de milho, tá? Começou a engrossar, você já viu que já chegou naquele ponto já grosso, mexe por mais 5 minutinhos, né? Pra gente cozinhar mais ainda esse amido de milho, tá bom? Bom, meus amor, depois de pronto, eu peguei minha forma de pudim, untei ela com óleo, mas eu exagerei no óleo, tá? Você unta ela com óleo, tá certo? Você pode fazer na forma que você estiver em casa. Eu untei a minha forminha aí com óleo, untei bastante ela, né? Não se preocupe que não vai ficar com gosto de óleo o seu creme. E é só despejar o creme todo aí na vaselinha, tá? E arrumando direitinho, eu vou deixar esfriar, vou cobrir com papel filme, vou deixar esfriar aí na mesa. Quando tiver frio, eu vou levar à geladeira por mais ou menos 2 horas pra que ele pegue consistência. Enquanto tá na geladeira lá, né? Vamos lá fazer nossa caldinha de chocolate. E pra fazer nossa calda de chocolate super simples, vamos precisar de 250 ml de leite. Eu usei aí 7 colheres de açúcar e eu tô usando o Nescau. Eu coloquei mais ou menos umas 4 colheres de Nescau. Se vocês gostarem de uma caldinha mais doce, vocês colocam mais ou menos meia xícara de açúcar, certo? Ou se você gostar de uma calda mais amarguinha, coloca o chocolate meio amargo, certo? Coloquei também uma colher de manteiga e levei ao fogo baixo até que essa calda comece a engrossar. Vocês podem tirar ela num ponto tipo um brigadeiro, né? Ela vai começar a ferver aí, eu vou continuar mexendo. E eu gosto daquela consistência que é onde eu puxo a colher e eu vejo a calda bem grossa. Quando começar a descolar da panela, a sua calda tá pronta. Se você deixar mais tempo, vai virar um brigadeiro, tá bom? Então, é super fácil aí fazer esta caldinha. Bom, meus amores, com a nossa calda já pronta, vamos desenformar o nosso creme, né? Eu passo a espátula assim, que vai ajudar a saltar mais da forma. E agora é a hora da revelação. Será que vai? Será que vai dar certo? Um, dois, três e... Foi! Olha, partiu ali um pouquinho, tá? Gente, agora aí é a parte mais gostosa, que você derrama a sua caldinha morna em cima. Era para ter espalhado essa calda esfriar mais um pouquinho. Mas eu estava com tanta pressa de comer, que eu acabei jogando a calda, certo? E depois ela foi caindo ali. Mas fica super gostoso, né? Depois da calda, eu peguei e provilhei coco ralado por cima. Tá? Para dar aquele charme, aquela maniguitude, né? Fica simplesmente uma delícia. Tá aí para vocês uma sobremesa simples e fácil de fazer. Tá? Rápida, econômica. Vocês podem fazer com o que vocês têm em casa aí, né? Que fica simplesmente uma delícia. E é sensacional. E essa calda de chocolate, gente, sem leite condensado, é uma delícia. Olha isso, né? E olha como é que ficou. Este. Vamos dizer assim, um pudim de coco, né? Um creme de coco. Olha isso. Olha essa textura bem cremosa. Então é isso, meus amores. Se gostar desse vídeo, não se esquece de dar like. Se inscrever no canal. Ativar esta sineta, né? E até o próximo vídeo de culinária para vocês. Se gostou, deixa aqui os seus comentários. Se vocês fizerem, eu também quero saber o que você achou dessa delícia. Então é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri